Vocês pediram muito e eu atendi! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um delicioso cupcake de leite ninho com Nutella Que é pra você se acabar e impressionar todos os seus amigos E no fim desse vídeo um convidado especial vai comer a minha receita O meu principal objetivo é receber uma boa nota dele Pra fazer o cupcake você vai precisar de açúcar e Nutella Farinha de trigo e fermento Leite e vinagre Bicarbonato e ovo E é exatamente isso que nós vamos comprar Inclusive eu já cheguei aqui no supermercado Aninha, eu tive uma ideia Se você pegar todos os seus ingredientes em um minuto eu pago a conta Já tá valendo? Valendo, valendo! Ah, meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá Leite vindo, vamos levar O meu tempo tá acabando, mas os produtos também estão Eu tô começando a achar que vai realmente dar tempo Hum, será que a minha vai conseguir? Esse daqui foi o último Eu consegui Tá bom, eu pago a sua conta Com os ingredientes comprados, bora pra preparação Eu vou ensinar dois tipos de cupcakes pra vocês hoje O cupcake branco Que ele tem uma massa de leite ninho bem fofinho E o recheio dele é de Nutella Já a cobertura é de brigadeiro de leite ninho E também um outro cupcake Que é o preto Ele vai ter uma massa de Nutella E o recheio dele vai ser de brigadeiro de leite ninho Com a cobertura de chantilly e paçota O primeiro passo é pegar um quarto de xícara de leite E esquentar um pouquinho pra ele ficar morno Hum, tá quentinho E aí a gente vai colocar ele num bowl E aí a gente coloca um quarto de colher de sopa de vinagre Ou de suco de limão Gente, eu odeio o cheiro de vinagre Mas eu juro que vai ficar bom E aí a gente vai acrescentar meia xícara de farinha de trigo Vamos colocar aqui Eu boto fé que é isso aqui que vai encorpar mesmo a nossa massa Um quarto de colher de fermento em pó é bem pouquinho Mas esse aqui que é o pão mágico, vai fazer o cupcake crescer Meia colher de bicarbonato de sódio Ui Nossa, choveu aqui na massa Um ovo inteiro Vamos botar aqui Eu achei incrível ser um ovo inteiro Porque quando tem que separar a gema da clara É uma chatice Meia xícara de açúcar Refinado Ele é tipo açúcar normal, só que ele é bem mais fininho E ele vai deixar o nosso cupcake bem doce Do jeito que eu gosto Um quarto de xícara de óleo Vamos começar a tacar aqui Ele vai ajudar a nossa massa a ficar cremosa Então vamos jogar todo esse óleo aqui dentro E por último, meia xícara de leite ninho Afinal, tem que ter gosto de leite ninho a massa Onde já se viu, né? Cupcake de leite ninho sem gosto de leite ninho Ia ser um fracasso E é aí que a gente começa a misturar toda a nossa massa Isso aqui tem que ficar homogêneo Sem nenhuma pelotinha Esse é um bom momento, sabe? Pra movimentar os braços É quase uma academia Vamos deixar essa massa lisinha Sem nenhuma farinha aparecendo Uma dica legal é aquela raspada aqui na lateral Pra pegar toda a farinha que não foi misturada ainda Trazer tudo isso pro centro Vamos misturar essa massa Meu braço cansou Mas esse daqui é o ponto da nossa massa O próximo passo é colocar as forminhas de papel Dentro da forminha de alumínio Eu vou usar metade da forma pros brancos E aí é só distribuir a massa aqui dentro O segredo é não encher até o tupo Porque o cupcake precisa de espaço pra crescer O legal é só usar mais ou menos a mira Que é pra gente não desperdiçar muito a massa Eu vou repetir esse processo com todas as nossas forminhas Foi bem rapidinho Não demorou nem dois minutos E as minhas forminhas estavam todas recheadas Antes de levar a massa de leite ninho pro forno Eu vou fazer a massa de Nutella também Ela é praticamente a mesma coisa Vamos começar pelo leite morno Vamos colocar ele aqui A massa, gente, a composição é basicamente a mesma Da massa anterior que a gente fez de leite ninho, tá? Então as medidas você já tem Eu já ensinei como é que faz Então eu não vou ficar sendo muito repetitivo aqui Ovo, açúcar Ela só tem duas pequenas diferenças Que vocês vão saber qual é, ó Farinha de trigo, a base é a mesma A gente não vai usar leite ninho E a gente vai acrescentar Nutella também nessa massa Pronto E é agora que ela vai entrar A gente vai precisar de uma colher bem cheia dela Boa E aí a gente volta pro processo de misturar Mas essa é a única diferença entre as duas massas Não tem leite ninho E a gente acrescentou a Nutella também Não, não, arrasta a farinha Mistura, 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 mistura Prontinho Agora é só a gente levar essas massas para o forno 180 graus por só 15 minutinhos É muito importante não deixar esse tempo passar Eu vou aproveitar que eu vou ter que esperar E eu vou jogar um pouquinho Eu tô muito gamer ultimamente, sabe? Eu tô jogando esse super marketing Tá todo mundo jogando esse simulador de supermercado? Qual que é a graça? Não sei, mas eu tô viciada, ó Vou botar com o abacate, beleza Vamos jogar fora aqui Eu tenho que... A minha função é repor estoque, sabe? Como se fosse a dona de um supermercado Então eu sou todos os funcionários do supermercado Eu reponho estoque, eu vendo Eu jogo as coisas no lixo, como vocês estão vendo Vamos pegar aqui a caixa de maçã Vamos colocar aqui na prateleira Então pronto Nossa, tá enchendo de clientes, gente Vocês estão vendo? Estou tomando uma fila, ó O cliente acabou de comprar aqui Agora vamos cobrar todo mundo, ó Aparece o preço que a pessoa gastou E eu tenho que dar o troco pra ela também Pera, o cupcake foi tirando Peraí Ai, meu Deus Eu acho que ganhei o cupcake todo No... Lascou Nossa, eu estraguei o cupcake Meu Deus, a minha mãe vai me matar Ai, meu Deus O que vocês estão fazendo? Tá pegando fogo Corre Fogo Fogo É fogo, mania É fogo Corre Ai Não, para de ficar Gente, vai virar Não, para de ficar Para de ficar Para de ficar Chama É o cupcake que eu fiz, tá? Eu quase botei fogo na casa Quase Eu acho que eu devo ter jogado horas Eu não entendi o que aconteceu Mas eu vou refazer de novo Vai dar certo, tá? Meu Deus, que desastre Você tinha que ser proibida de cara a cozinhar Não fala isso O cupcake vai ficar uma delícia, tá? Eu vou... Eu vou refazer Vai ficar tudo bem É Esse aí já era É, já que a primeira leva de cupcakes Não deu nada certo A gente vai refazer Isso aqui ficou tão duro Que dá até pra tacar na cabeça de alguém Nossa, que pedrada Lá vai eu de novo Como é uma massa que eu estou acostumada a fazer Eu não demorei muito tempo pra retomar ao ponto que eu parei antes de queimar todos os cupcakes Coloquei todos os ingredientes, misturei, distribuí nas forminhas e coloquei no forno Agora eu não saio do lado desse forno por nada E dessa vez o meu pão finalmente deu certo Agora sim deu certo Ficou perfeito Dá pra ver que a massa tá no ponto certo Bem fofinho Então bora fazer o recheio e a cobertura Bora pro de Nutella Eu vou fazer um buraco e tirar um pouco de massa Que é pra caber o recheio aqui dentro A gente vai tirar um círculo mesmo Bem generoso E aí a gente vai puxando essa massa daqui de dentro Pra ficar um vazio Pro recheio eu vou usar um pouco de leite em pó E de leite condensado Pra fazer uma espécie de brigadeiro de leite ninho A gente mistura até pegar a consistência certa Esse daqui é o ponto E aí é só a gente pegar uma colher recheada E colocar tudo aqui dentro E a gente recheia até o topo Pra ficar bem molhadinho Já pra cobertura eu vou bater um pouco de chantilly Eu tô usando mais ou menos uma caixinha E eu vou misturar tudo com um fuê A nossa ideia é bater esse chantilly bastante Até ele firmar Bate bastante E esse daqui é o resultado Coloquei no bico de confeiteira E basicamente a gente vai confeitar assim Pra ficar bem bonito E aí é só a gente finalizar com um pouquinho de paçoca por cima Agora vamos confeitar o cupcake branco Vamos abrir o mesmo buraco que a gente fez no preto Com o buraco feito é só a gente rechear com a Nutella Vai, cadê a Nutella? Uai Não, não peguei não Gente, a Nutella tava aqui agora Não é possível que ela sumiu Peraí, vem cá E eu percebi que a Biel sumiu ontem Que barulho é esse? Peraí, tá vindo daqui, vem cá Que? Que é isso? Biel? Não, não, pelo amor de Deus Não, não Não, Biel A Nutella é pra receita Não, não, não Sai fora, sai fora Eu quero Sai fora Eu prometo que eu te dou um cupcake quando estiver pronto Mas deixa a Nutella também, tá? Eu vou tá aqui olhando Tá bom, tá bom Eu vou agilizar, eu vou agilizar a receita, eu vou agilizar Continuando A gente vai colocar a Nutella no espaço pro recheio Até o topo E aí é só colocar o nosso brigadeiro de leite ninho no bico de confeiteiro também E aí a gente vai começar a confeitar esse cupcake também E assim ficou o resultado do nosso cupcake branco E esse ficou o resultado dos nossos cupcakes de leite ninho com Nutella Eu não vejo a hora de eu experimentar pra ver se valeu a pena todo esse trabalho ou não Eu vou começar por esse daqui O de Nutella Vamos comer isso daqui Gente, que delícia A massa tem muito gosto de Nutella E o recheio também tem muito gosto de leite ninho E o bom é que ele tem muito recheio de leite ninho Isso deixou maravilhoso Agora a gente vai experimentar o branco Uhul Tomara que ele esteja tão gostoso quanto ele tá bonito Sem brincadeira É o cupcake mais gostoso que eu já comi na minha vida Ele ganhou até do preto que eu fiz Eu tô a caminho dos correios pra entregar o cupcake pro nosso convidado Lembrando que o meu maior objetivo de hoje não é só comer É receber uma avaliação positiva dele E depois de algumas horas o cupcake chegou até o convidado Olha o que chegou aqui em casa Um cupcake Carninha fez pra mim Olha lá, olha lá Veio todo bonitinho numa caixinha O cheiro Tá bom Mas vamos pra parte de verdade, né O gosto Que é Muito bom E a nota aqui pro seu cupcake Aninha pensando na embalagem No aroma E no gosto É 9 de 10 Obrigado Ai, eu tô muito feliz com essa resposta Eu posso falar que a minha missão do dia de hoje foi mais do que cumprida E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma